Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Hoje o Brasil se mobiliza contra o Aedes aegypti. A ideia é que toda sexta-feira as pessoas tirem um tempinho para fazer uma faxina contra o mosquito. Seja em casa ou no trabalho. Vamos até São Paulo conversar com o repórter Leonardo Meira, que está acompanhando as ações por lá. Oi, Leonardo. Bom dia, a gente está falando aqui ao vivo da Escola Estadual aqui de São Paulo. E hoje mais cedo a gente acompanhou toda a movimentação das ações para acabar com os focos do mosquito da dengue. Eu conversei com o ministro da Educação, Mendonça Filho, que esteve presente aqui na escola e destacou a importância de todo o sistema de ensino se envolver no combate aos focos do mosquito. Vamos ouvir. A educação é a base de tudo e numa ação de mobilização em defesa da saúde, evidentemente que a gente tem que mobilizar as crianças, os jovens, os educadores, professores, dirigentes de instituições educacionais para que a gente propague uma mobilização social e nacional de combate ao mosquito que provoca tantas doenças ruins como a dengue, chikungunha, zika. Então há de se ter uma mobilização das famílias, das empresas, da sociedade e o ambiente escolar é absolutamente propício para que a gente possa ter também um desdobramento de conscientização das crianças brasileiras de combate ao mosquito. E eu estou aqui para falar com a Ana Beatriz e com o Guilherme, que são dois alunos aqui da escola e vocês arregaçaram as mangas, fizeram até um folder para distribuir aqui na vizinhança, dando dicas também, né? Sim, a gente começou esse trabalho no passado, só que a gente decidiu fazer esse ano de novo, por causa que estava uma epidemia, então a gente fez esses folders e distribuiu na vizinhança. E quais são as principais dicas que tem aí? Abre para mostrar para a gente um pouquinho. Ah, as dicas são caixa d'água sempre fechada, limpar sempre as calhas, não deixar água acumulada nas lajes, encher de areia os pratinhos de plantas. Então não dá para dizer que não sabe como se prevenir, né? O Guilherme também, estava conversando com ele aqui antes, quais são os principais cuidados, o que você busca falar para os seus pais, para os seus amigos? Eu gostaria de, por exemplo, lá com meus pais, se eles estão assistindo agora, eu quero falar que eu amo muito eles, né? Que para todo mundo se prevenir, sim, todo mundo tem que tirar as calhas, tudo, porque todo mundo é importante para esse mundo, todas as crianças. O importante é todo mundo ajudar, né Guilherme? Obrigado pela entrevista de vocês. E hoje mais cedo, quem também participou do evento aqui em São Paulo foi o governador do estado, Geraldo Alckmin, e ele deu algumas informações sobre a pesquisa da vacina contra a dengue. A vacina, ela já está na última fase clínica, que começou há mais ou menos uns seis meses, e nessa fase está prevista a vacinação de 17 mil voluntários. Quase 20% desse total já foi vacinado, e outra informação é que a fábrica que vai produzir as vacinas no Instituto Butantan deve ficar pronta dentro de, no máximo, três meses. E além disso, a vacina da dengue, que está sendo pesquisada aqui no Brasil, que é a primeira em dose única contra os quatro sorotipos da doença, também está em estudo a possibilidade de incluir também a proteção contra o Zika vírus. Vamos ouvir o governador. A nossa vacina da dengue, a primeira do mundo, tetravalente, contra os quatro tipos, um, dois, três e quatro de dengue, de vírus, e de outro lado, única, que é dose única, já está na última fase, que é a fase clínica. Pode ser que no ano que vem a gente já tenha a resposta. E o dia de mobilização a gente sabe que acontece por todo o país. E é importante todo mundo participar e ficar atento para colaborar no combate ao mosquito da dengue. Leandro, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Leonardo, pelas suas informações aí de São Paulo, bom trabalho. E de São Paulo, a gente vai agora para a esplanada dos ministérios, onde está a repórter Natália Mello, que tem as informações, mais detalhes, sobre esse dia de mobilização. Oi, Natália, bom dia para você. Olá, bom dia. A mobilização contra o mosquito Aedes aegypti continua em todo o país e conta com ações integradas entre prefeituras, estados e também da população. Essa campanha do Ministério da Saúde quer conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Em várias capitais brasileiras, durante todo o dia, estão sendo realizadas inspeções e ambientes de trabalho, mutirões em órgãos públicos e estatais, residências, unidades de saúde, entre outros locais. A ideia é que a partir de hoje, todas as sextas-feiras, sejam dedicadas à verificação de possíveis focos do mosquito em todo o país. A campanha está sendo reforçada pela televisão, em rádios, na internet, nas redes sociais e também em pontos de ônibus até o dia 23 de dezembro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Natália, pelas suas informações aí de frente do Ministério da Saúde. E o presidente Michel Temer também participa dessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. Quem tem as informações para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está aqui. Ele está lá no Palácio Planalto, ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. O presidente Temer se envolveu diretamente, pessoalmente, nessa mobilização do Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. E agora, pela manhã, ele visitou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, aqui em Brasília, onde fica também a sala de situação, a sala de coordenação e controle do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Lá, o presidente Temer participou de uma reunião com autoridades aqui de Brasília e também com representantes dos estados, dos governos estaduais, por meio de videoconferência. E depois dessa reunião, ele conversou com os jornalistas. O presidente Temer demonstrou muita satisfação com a mobilização que está acontecendo hoje, nesse Dia Nacional de Combate ao Mosquito. Falou que está muito satisfeito com todo o engajamento da população, de órgãos públicos. Ele lembrou que os casos de dengue e das doenças associadas ao mosquito caíram 5% este ano, na comparação com o período igual do ano passado. Cobrou ainda, pediu ainda o engajamento, a participação da população no combate ao mosquito, isso durante o dia, durante a rotina das famílias. E disse ainda que espera que as doenças causadas e transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti possam cair ainda mais, os casos dessas doenças possam cair ainda mais, a partir de uma mobilização como essa. Depois dessa visita lá no Senado, o presidente Temer veio aqui para o Palácio do Planalto, de onde eu falo e onde ele se encontra agora. E daqui a pouco o presidente tem uma audiência, tem uma reunião com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Essa audiência está marcada para meio-dia aqui no Palácio do Planalto. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR.